Um momento inesquecível na carreira de Gabi Garra, ele conquista mais um título da La Liga e o time segue no sonho na busca por mais uma Champions. Vale lembrar que Gabi Garra no último episódio foi convocado para a Copa de 2034 e pela camisa número 1, sim, seremos provavelmente titulares em mais uma Copa, o que seria a quarta Copa da carreira do nosso paredão. Mas tu tá ligado que o episódio de hoje é dedicadinho a essa final, né, as últimas duas a gente perdeu, cara, perdemos pelo PSG e também pelo Milan, inclusive do Milan foi diante do Real Madrid e agora pelo menos vai, não vamos perder pro Real porque a gente joga lá. E como vocês sabem, sempre quando é um episódio dedicado, vamos jogar ele com mais tempo, serão 15 minutos de duração, o Garra já tá conversando em japonês com o Kubo e tá dizendo que o Valencia não é um time bobo. E eu confirmo isso pela escalação dos caras, ó, o ataque não tem um overall muito bom, 78, 75, 78 também, mas o meio campo deles é muito forte, tem o capitão brasileiro Edinho e tem mais um cara ali, né, meia de ligação com 87, tem o lateral direito 88, o goleiro 82, é um time difícil, cara. Vai lá no banco de reservas deles tem Gerard Moreno, 88, centroavante aí, reserva do time Werner. E a orelhuda tá aí, ela tá cada dia mais linda, tá danadinha, ó, toda enfeitada com cor branca, será que esse é o branco do Real ou é o branco do Valencia? Que, aliás, hoje não tá de branco, tão jogando de preto, dá uma mão da série, tá curtindo ela de verdade e quer que dessa vez a gente não seja goleado em uma terceira Champions final seguida. Eu espero que não, vamos pra buscar esse título, cara, me torna aí o botão do like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram, geração 1, 2 e 3, são os meus canais aí no YouTube. Tudo é futebol, mas cada um no segmento, bonitinho, daquele jeitinho, você curte e assiste os três. Quem assiste os três, comenta aqui embaixo. Já tem bola rolando e tá aí o cubo, ó, tomou um chute na canela, primeira falta do jogo, Japinha fez cara feia e a gente tem uma bola pra meter na área. O que tiver de chance nesse jogo, Real Madrid não pode deixar desperdiçar, pode ser mais uma chance de título seguido! Olha o Japinha, aê moleque! Quem disse que ele não é o Messi asiático? Takefusa, cubo! Ele faz 1x0 com um minuto de partida no levantamento do Modric, na falta sofrida por ele. E que chutaço o garoto acertou, hein? Tá jogando muita bola. Olha aí o Timo Werner na cara com o Gabigarra! Ah, ele bate, ele faz, deixaram o atacante alemão na cara, véi. Pediu pra tomar o Valencia, empata seis minutos de jogo. O jogo tá movimentado demais, meu parça. Olha aí o cubo, chegou, deu uma penteada, são dois em cima. O cara tá jogando muita bola. Conseguiu descolar o escanteio. Aliás, não é, né? Tiro de meta, mas ele meteu um cruzamento ali na moral. Tem o Valencia de novo. Aí o Edinho, melhor jogador do meio campo deles, o capitão. Vem trazendo ela na moral também. Tocou pro Gaia. Marcação do Valverde, precisa. Tem jogada pro Real, tem o Valverde. Torcida fica ensandecida. Pode ser... E que lance, recebeu de volta, vai fazer. Tocou pro Vinícius Júnior. Ré-gol do Real Madrid. Voltamos a ficar na frente. Dois a um no placar. Nessa sapatada aí do malvadeza. Só que o Valencia já tá aí no ataque, hein? Dezoito minutos. Bola com eles. O toque no meio. O Edinho experimentou. Oh, espalma, Gabigarra! Sensacional a defesa do nosso paredão. É o último jogo antes da estreia na Copa do Mundo. Com o dedinho, ele espalma. Que defesa, cara. A gente tava um pouco adiantado. Galera fala pra não ficar tanto, mas tem que ficar, velho. Porque se não ficar lá no gol, você não fecha tanto ângulo. Toma muita bola na rede de bobeira. Saída aí com o Tio Amene, Modric, Vini Júnior. Devolveu ela pro Valverde aí na meiuca. Soltou a bomba! O goleirão do Valencia manda pra escanteio. E na cobrança de escanteio, o Luka Modric tira mais uma zaga. E o Real Madrid é só pressão doidinho pra meter 3x1. É o time, né, velho? É a camisa mais pesada das ligas dos campeões de todos os tempos. Quando o Real chega, ele treme o adversário. Mais um lance. Cubo faz o giro, toca no Valverde. Dele pro Vini, de letra, na moral, pro Mariano Dias. Bota o goleiro deles novamente pra trampar. E o cara tá trampando muito, hein. Tá pegando até vento. Lateral batido pro Cubo. Ele tá demais hoje, hein. Tá demais. Tá danadinho, Japinha. Tocou pro meio. Ô, Mariano Dias! Praticamente sem ângulo, ele bate em cima do goleiro. Mas poderia tentar um cara ali na entrada da grande área, velho. Essa bola era pra rolar. Rolava ali, já era. Mas olha o escanteio de novo com o Mariano Dias. Cara, só ele, velho. Já deu umas 5, 6 finalizações no jogo. Valencia tá 2x1, né. A gente só tá acumulando gols perdidos. E tá chamando eles pro ataque. Aí o Tripper vem na bola. 88 de overall pro lateral direito do Valencia. Caiu. Aí ele vai dar pênalti. Ele tá dando o pênalti, mano. Olha só. Olha só a cagadinha que o Vini Jr. fez. O cara já tava de costas, mano. Não precisava do pênalti. Vamos ver o lance. Se liga, ó. Ele já... Ah, o Vini chegou pisando. Chegou com o braço também. É contigo, Gabigarra. Edinho versus Gabigabigabigabigabigabigabigabigabigarra. Ele solta uma bomba no meio. Empata o jogo. 2x2, cara. Real Madrid-Valencia. Que final de Champions, hein. Dois times espanhóis. E tão jogando todo mundo ali no máximo. Valencia dispara aí pra tentar a virada O que é o futebol? Real Madrid perdeu uma sequência absurda de gols E o Valencia voltou pro jogo com um gol de pênalti Aí o Canales, Valverde, Vini Jr Mas agora ele não fez, agora ele desarmou na boa Pode ter o nosso contra-ataque Vai todo mundo do Real pra frente Pode ser, mano, agora No tapinha, de leve, sutil, carinhoso Vamos lá, Real Três minutos de acréscimo Bola tá na boa Meteu ali Ai, meteu na área, a defesa afasta Tem Valencia pro contra-ataque Timo Werner, caiu, foi nada Foi nada, se levanta Jogada flui, pro Real Agora, agora, agora Solta a pedrada, Tio Amene Em cima da zaga do Valencia Podemos ter um contra-ataque Agora sim a gente pode ir pro ataque Já estourou os 48 prometidos pelo Juizão Gabigarra vem pra área A bola chega Defesa do Valencia Tira o Garra Ainda tá na muvuca Pediu essa mais atrás Vini Jr pro Gabi Gabi e Garra Vamos na boa Atropelado, Garra Juizão deu vantagem Eu preferi a falta, né, Juizão? Tá de caô com nós Vamos lá, Real Cubo Vai, vai na boa Toca essa O Garra tá na área Ele pede o levantamento É pra tu, Gabi Sobe, Gabi Oh meu Deus O Garra tem quase 2 metros de altura Mas trancou, véi Ficou grudado, colado no chão Ele não fez o salto pra tentar a cabeçada Os caras estão indo pro intervalo Ó, o goleirão do Valencia conversando ali com camisa 17 Finalizamos 12 vezes contra 3 Mas, véi Ah, Real Madrid tá perdendo o gol Isso aí tá ficando preocupante Valencia começa na ofensiva e o segundo tempo Justin Kluiver Nome da lenda holandesa, né O Kluiver, um dos melhores jogadores aí da Copa de 98 Real Madrid recuperando Time vai, Gabi e Garra olhando mais de perto Pra quem sabe ver de perto o terceiro gol do Real Vini Júnior, Tio Amene Dentro da área, caprichou no cruzamento Segunda trave Também não saltou, hein E tem bola lá pro Real Luca Modric, Valverde Valverde, Mariano Dias Do Dias pro Vini Malvadeza devolveu Aliás, é o Tio Amene Agora sim com o Vini Júnior Ele manda pra fora, mas passou muito perto Edinho Marcado Caiu Agora não vai dar pênalti não, né, Juizão? Ajuda nós Bola devolvida aqui pro Gabi Garra Vamos tentar acionar o ataque Nada Sai curtinho aqui com o Gabriel Pode ser agora, hein No pé De pé em pé No carinho com a bola Na habilidade e no passe de Luca Modric Vai sair sozinho O goleirão foi esperto Timo Werner Gabriel Paulista Olha só o brasileiro Tá encarando o Tio Amene Voltou pro Edinho Meteu ela na fatiada Pra grande área Timo Werner cabeceou de ombro Ele errou a cabeçada Mas a jogada do Valencia era muito boa Os caras aos poucos vão chegando, velho E sempre com o Edinho É o que eu falei, cara Melhor jogador do time deles Bola pro Timo Werner Perdeu 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 Eu jurava Que ia azedar o caldo Eu jurava, mano Que ia dar ruim pra gente Mas o Timo Werner tremeu A gente marcou a trave aqui, ó Ele tentou tirar pro outro lado Em cima da hora Acabou tirando demais E perdeu a melhor chance da partida Que chance foi essa Ele perde o Real Agradece e já vem Modric bate pro Valverde Recebe de volta Meteu na área Sozinho Sozinho Juan Jesus Não tinha ninguém marcando ele E o Valencia cavou Uma faltinha Mano, malandrar aqui, né Aquela experiência dos jogadores do Valencia Olha como foi Mongol Na jogada do Valverde Chegou atropelando pelas costas O cara deu uma paradinha, né Justamente pra receber o tranco ali E sofrer a falta E é o Edinho O craque do Valencia Vai garra, vai garra, vai garra Esse passinho que a gente deu ali pro lado Foi mais do que importante Pra encaixar essa bola Valencia de novo Aí o Bebê Bebê Que é parente do Dedé Mandou Perdeu Perdeu De novo Valencia Eles estão melhores que a gente No segundo tempo Isso é fato, cara Os gols que a gente perdeu no primeiro Não estamos perdendo muito agora Mas também não estamos criando Aí o Bebê De novo Tá chegando Bola cruzada Encaixa aí o Gabigarra Que era opções, pai Opções, mano Tem que ajudar, time Ninguém aparece Vamos lá no Luka Modric E foi boa Foi boa demais Vai dar o que a gente quer O contra-ataque, né Vamos lá Tio Amene Tá pedindo ali O Vini toca errado O Edinho vem disparando Tem o Valencia de novo Vai complicar A nossa vida Spawn A Gabigarra Aí é o figurino É a lei do bom goleiro Nunca Spawn Marches pro meio E sim pelos lados O Garra foi muito esperto Fez isso E o Real Madrid encaixou O contra-ataque Agora é agora É agora É agora Tem bola na rede Gol do Real Madrid É de Vini Júnior É o segundo É na defesa do Garra Que originou esse contra-ataque Perdoa não É sem dó Sem piedade É naquela Boa Gabigarra Defende Vini Decide Tá tudo ótimo Tem lançamento Pro Vini Júnior Vai sair na boa Pra matar Pra matar Matou 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 Gol Do Real Madrid É dele É o hat-trick De Vini Júnior Na final Da Liga dos Campeões De 2034 É Veterano Vini Tá voando baixo Saiu na boa Cara Eu tinha criticado ele Falando que ele não tava Muito malvadinho Mas agora Ficou malvadão Meteu Três gols Aí o Canales Jogada pro Valencia Tentou cavadinha Tira A defesa É escanteio Pra eles Vai todo mundo Literalmente Só o goleiro Ficando aí Pro time do Valencia 80 minutos Bora ver O que vai acontecer Tiramos Tiramos bem Vai dar um contra-ataque Bebê Vamos que vamos Mariano Dias Tá passando Lança ele Vini Eu sei que ele é ruim Mas toca Isso Vamos Mariano Dias Bateu dali Bateu bonito O goleiro Manda Pra escanteio Era dois contra um O Vini Deu uma agarrada Não sei se ele tava cansado Deu uma demorada ali Mas deu certo ainda A jogada Tem jogada No escanteio Goleirão sai Sai de soco Mas tira nos pés Do nosso jogador Daí o cubo Com o Modric Do Modric Pro Mariano Dias Virou goleada É o quinto Do Real Madrid Um passeio Na final Depois do jogo Ficar difícil Cara Tava dois a dois O Garra fez uma defesa Que originou O contra-ataque Que a gente meteu O terceiro gol E daí desandou Edinho toca Gabriel Paulista Rolou Vem na boa Bateu Defendeu Gabigarra O Paredão Tá ligado No lance E não quer Tomar o terceiro gol Na decisão Da Champions Toda final Terceira final Seguida Que é de goleada Com o Garra Duas foi contra a gente Agora tá sendo Uma a favor Aí o Triper Mandou na área Gabriel Paulista Não pega É o Real Que só vem E Vini E Vini E Vini Dele pro Mariano Dias O Garra tá olhando De perto Pra não perder O foco Na missão Vamos que vamos Ah cara Tá 5x2 Que se dane Eu quero fazer o meu também Bola rolada pro Garra Explode em quem Eu quero ver em quem O lance ainda tá com a gente Cara Esse chute do Garra Mano Era pra meter lá na rede Tinha endereço certinho Mariano Dias rolou A gente veio Ó Era gol Era gol Bateu na canela Do zagueiro E daqui vem Vem que vem Garra Pediu Recebeu Dominou Enfeitou Olhou Bateu Explodiu De novo Na defesa Do Valencia A gente tá indo Pro ataque Porque tá 5x2 Cara Queremos fazer festa Nessa final Mas tem que voltar Pra não tomar E não toma Ah Fez falta Mano Canales Pegou a sobra Dele pro Bebé Olhou pra área Meteu essa Tirando a defesa Vamos que vamos Garrinha Vamos que vamos O Valencia Tá todo aberto Na defesa O Garra O Garra Só vai O Modric Carrega Tocou no 37 Devolveu pro Vini Tem bola O Garra Pede O Garra Tá livre Toca pra mim Vai 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 Defendeu É o goleiro Caraca Mano Sobra ainda Com a gente Vamos lá Garrinha Na boa Na moral Tocou Passou pai Tocou Passou pai O Vini O Vini Júnior Acabou Depois de dois Vice campeonatos A gente volta A conquistar A Champions League E é o segundo Caneco da carreira De Gabigarra Estamos garantidos No Mundial E quem sabe Pra não passar Vergonha Na próxima temporada Mas aí eu te pergunto Será que Gabigarra Ficará no Real Madrid Ou ele vai pro futebol Brasileiro O que vocês acham? E levantando a taça Não é o Garra É um brasileiro Também O nosso zagueirão Ali é o Gabriel Levanta esse caneco Conquistamos mais Uma Liga dos Campeões E passa ano Volta ano Vai dez Vai uma década E o Real Madrid Consegue Seguir sendo O grande Leão Da Champions League O Papa Títulos De Champions Ganhou o ano passado O Garra foi vice Agora ele está Comemorando junto E segurando a taça Os caras deram Uma empretejada Nela Era mais prata Fizemos a defesa Fizemos a defesa do jogo No momento exato Quando ainda estava Dois a dois E a defesa que originou O contra-ataque É nessa pegada Pai Agora vai começar A Copa do Mundo Dois mil e trinta e quatro E tem dois amistosos ali Mas vamos jogar não né Vai que o Garra machuca Batemos a Dinamarca Por um a zero E tomamos dois Coco da Bélgica E o Garra voltou Para 92 O cara não se decide Vai É 91 92 91 92 Ele não se decide Literalmente E seleção mundial Anunciada Tá dica O né O Schmeichel Foi eleito ali O goleiro Para essa seleção Dessa vez não deu garra Lembrando que o Schmeichel Pelo menos Quando a gente enfrentou O cara Ele já estava Com 94 De over Aí é difícil De tentar né E o Mercadão da Bola Tá agitado O Arsenal tentou O Garra Mas o Real Madrid Recusou A gente nunca jogou Na Premier League Quem sabe né Vai que ele decide Jogar mais um tempo Na Europa Antes de voltar Para o futebol brasileiro Anunciada É a classificação Dos clubes O Real Madrid Segue na liderança City em segundo PSG Liverpool E o melhor brasileiro É o Flamengo Na trigésima posição Vamos ficando por aqui Próximo episódio A gente confere O nosso grupo Nessa Copa do Mundo Tamo juntaço E até lá Deixa aí nos comentários Se vocês querem Um vídeo especial Jogando a Copa Do início ao fim Assim como foi A de 2030